Bom, vou fazer um review aqui hoje do suporte para bicicleta de alumínio, marca PULUS. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. E ele é um suporte rotativo, ou seja, você pode girar a sua câmera a 360 graus. Em suma, parece uma boa ideia. Vamos ver se é realmente uma boa ideia mesmo. Bom, ele vem nesse plástico bolha aqui, que vem dentro dessa caixinha. Vem uma chavinha Allen, para poder fixar ela na bicicleta ou em algum bastão. E o suporte é esse aqui, ó. Ele é todo em alumínio, até bem acabado. O parafuso também é todo em alumínio. E ele gira a 360. Aprendi ele aqui no cabo de vassoura. Aqui é o mecanismo de giro dele. Ele gira. Eu achei o giro dele bem firme. Acredito que, por mais pancada que leve, ele não vai sair da posição. Mas aqui já tem um pequeno problema. Ele gira em intervalos aqui, ó. E uma outra coisa que eu reparei, é que ele não é perfeitamente alinhado. Por exemplo, aqui ele está virado para frente. Mas o topo dele está um pouquinho inclinado para a direita. Não sei se tem como ver aqui na câmera. Enfim. Se quiser improvisar aí um pau de selfie, alguma coisa, esse daqui serve muito bem. Só que na bicicleta, a história é outra. Pera aí que eu já vou mostrar. Bom, essa aqui é uma SJCAM. Com a caixinha estanque dela. E um dos pequenos, grandes problemas que você vai ter com esse suporte aqui na bicicleta é o impacto. Eu vou balançar a minha mão aqui e você vai ver que a câmera vai sair da posição. Olha lá, ela já dobrou. Você pode apertar o parafuso mais forte que você conseguir. Mas aí tem um pequeno problema. Como ele é todo de alumínio, essa base aqui não aperta muito bem o plástico. E não adianta. Você pegar impacto, a câmera vai ou ela inclina para cima ou ela inclina para baixo. Olha lá. Então assim, acredito que esse suporte aqui vai funcionar bem melhor em bicicleta de estrada do que em mountain bike. Mas mesmo assim, se você pegar uma via aí mal pavimentada com um buraco, a câmera vai sair fora da posição. Eu vou mostrar agora ela na bicicleta. Bom, aqui está a bicicleta. Aqui já tem um pequeno problema. Não vai ter como fixar a câmera no centro. Então a câmera vai ter que ser fixada em uma das laterais. O suporte, ele não vem com uma proteção lá muito boa aqui embaixo nos encaixes dele. Então o certo é você colocar uma borracha antes de fixar ele na bike. Então eu vou fixar aqui. Vocês vão ver como é que fica. Está aqui o suporte fixado no guidão. Você pode ver que tem uma borracha que eu coloquei aqui para não arraiar. Essa borracha eu cortei de câmera de caminhão. Então você corta um pedacinho, enrola ela no guidão aqui e coloca o suporte em cima. A certeza é que com a vibração, com o tempo, não vai danificar o guidão do seu bicicleta. Aqui é o sistema de rotação dele. Já deu para ver um pequeno problema aqui. Tipo, a frente da bicicleta está ali. O suporte está apontando para a direita. Se eu quiser jogar para o centro, olha só o giro dele para onde vai. Eu vou colocar a câmera em cima para poder mostrar melhor. Está aí a câmera fixada. Você pode ver que ela está apontando, no caso, para a direita aqui. Se eu quiser jogar ela para o centro, dá só uma olhada. Ela está bem... Ela põe muito para a esquerda e não tem como ela ajustar. Porque, embora seja 360, ela tem os ângulos de ajuste aqui. Certo? E como eu falei, com a vibração, ele tende a inclinar a câmera para frente ou para trás. Eu fiz umas gravações aí do jeito que está aqui. E vocês vão ver como é que ficou. Agora, agora... 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 Bom, depois de vocês viram os vídeos aí, vocês podem ver que a câmera... sai fora da posição. Então, o negócio é partir para a gambiarra. Então o que eu fiz? Eu cortei um pedaço de tubo, pode ser uma mangueira, enfim, ele tem que caber bem aqui, bem aqui, certo? O parafuso vai entrar aqui na direita. O que acontece? A câmera ficando aqui em cima, ela vai ficar na posição fixa. Você ainda vai poder girar, mas não vai poder inclinar ela nem para cima, nem para baixo. Ela vai ficar fixa, porque se você tirar isso daqui fora, como eu já falei, no impacto a câmera vai saindo fora da posição. Eu vou testar a câmera aqui agora, fazer umas filmagens e vamos ver se a gambiarra deu certo ou não. Ficou assim então, tem o tubo aqui, certo? Aí o parafuso entra por dentro. E vamos ver se vai dar certo essa gambiarra, né? e vamos ver se vai dar certo? E aí a gente vai dar certo? Já vai dar certo? O que é isso aí? como se quiser, enfim, vai dar certo? Mas eu vou pedir para a chuva rica, claro. E aí o que é isso aí? o que é isso aí? é isso aí? o que é isso aí? Vamos lá. Bom, acabei de chegar, parece que a gambiarra deu certo, a câmera ficou na posição, aí ó, o bom é que não tem perigo de estragar o frame da câmera e nem se você perder sua gambiarra, porque ele fica parafusado no lugar, aqui ó, precisar colocar a câmera de volta é só tirar o frame da câmera. Mas assim, acredito que esse suporte aqui, ele se saia melhor numa bicicleta de estrada, numa speed e principalmente por causa do guidão aqui, ó, que ele tem uma certa curvatura, tem que levar isso em consideração de comprar um suporte desse. Pode ver que ele é um pouco inclinado para a esquerda, então a imagem da câmera não fica lá, 100% plana, mas o fato da bicicleta balançar também, isso não quer dizer muita coisa. É isso aí, até o próximo review.